Quem sou eu? Eu tenho um corpo Mas não sou meu corpo Eu posso ver e sentir meu corpo E o que pode ser visto e sentido Não é o verdadeiro idêntico Meu corpo pode estar cansado Ou excitado Doente Ou saudável Pesado ou leve Mas isso nada tem a ver com o meu interior Eu tenho um corpo Mas eu não sou meu corpo Eu tenho Desejos Mas eu não sou meus desejos Eu tenho Eu posso conhecer meus desejos E o que pode ser conhecido Não é o verdadeiro conhecedor Desejos vêm e vão Flutuando através De minha percepção Mas eles não afetam Meu eu interior Eu tenho desejos Mas não sou desejo Eu tenho emoções Mas eu não sou minhas emoções Eu posso sentir minhas emoções E o que pode ser sentido Não é o verdadeiro ser ciente Que isso foi eu As emoções Passam Através de mim Mas ela não afeta O meu eu interior Eu tenho emoções Mas eu não sou Emoções Eu tenho pensamentos Mas eu não sou meus pensamentos Eu posso conhecer e intuir Meus pensamentos E o que pode ser conhecido E o que pode ser conhecido Não é o verdadeiro conhecedor Pensamentos Vêm a mim E pensamentos Me deixam Mas eles não afetam O meu eu interior Eu tenho pensamentos Mas não sou meus pensamentos Sabe quem sou? Eu sou O O Agora O céu de minha consciência está vindo, não há nuvens, pensamento nele Agora estou livre, estou longe de tudo Estou além dos meus corpos de todo o planeta Eles não existem antes Pois eram apenas um sonho da minha mente Agora estou desperto, estou livre desse sonho Nada existe ao meu redor, senão o espaço infinito Eu sou por esse espaço, senhor Agora nada mais pode afetar Estou livre de todos os nomes de todas as formas Esqueci o sonho da terra Sou a vida infinita, onipenetrante Eu sou tudo Eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um